E tal livro maluíra né? O de presta e tem adeus e que os não foi o menés de pública e tem amigo bote no amante de morre sua excelência reverendíssimo bispo dom Basílio do Nascimento de bebo se que ele tem a leram 30 fulano outubro 2021 fulano cotuco o de liuba ama no maroma que não caduam no leten no aspa fulano em basuai no covalima no anida nebe dedica nevida toma com Jesus Cristo o de bastudo não forma anis transiro mas be sempre atene honra no dignifica identidade timorneano fulano conquista domino no halo amigo e afate no voto nebe neleu maluco no amigo sida anoi no haleric e raévora Portugal fati e nebe consagra ano no serviço anessa paroco professor diretor espiritual seminário maior no mos membrativo arque do sese nebanian anessa nemosia paris franca fati e nebenia completam estudos balian francês no teologia pastoral no cotequese onde exercemos responsabilidade da comunidade de imigrantes nebe rela no moris e a raiva franca politógrafo 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 catacolí liambarac cidadão mundo união defensor do princípio da igreja católica e da ecuménica defensor da liberdade no garantias no garantias bar paz no igualdade social defensor bar tolerância no humanismo cristão quando filha mãe timor simunar importante estrutura igreja católica sempre a tudo coragem ou de denuncia alucado contra a opressão a favor da dignidade humana no direito do povo na nação barato determinação independência e a 30 de agosto de 1999 destino o história ilho dom basilio nascimento anessa protagonista exemplar o sigreja católica para a luta de libertação nacional maténe que não até não utiliza nem poderes nesse vigário administrador apostólico não é moça nesse bispo septum munícia ou de infelicidade alambar acontecimentos de Sira e é período difícil e é etnia história não é moça e o momento antes da consulta popular não é alá o referendo para o com raça can para itinerrai jovem timor lorossai assim o memó papel importante e deflante clandestina promove ligação entre resistência armada e comunidade internacional e é momento o Sira na B precisa ou de correr no esforço mobiliza vontades e o mundo a favor de o povo no itinerrai e ao lembra desde que nem mais timor leste nem nunca lá com o esforço a tua sua frente armada tentativas em 94 lá consegue em 95 a sua mala ó comandante da Itula loriusi ex-deputado beto espírito santo e o motor ida ó de a sua mala o recolhia com a minha candidatura o babispo na maior situação boconia e a mosca na importante ida e o momento depois de anúncio resultado o refreno lhe foi vitória e a opção independência esforçando a nossa salva a minha vida não mas buco evita destruição de o sese bocal lhe dom vasilo racido a nessa bismo lhe lembra comandante janana ordena aruca emissora rádio telefone se tele tira desculpa mas dom vasilo pode correr na atividade cirroto ou comandante internacional resistência armada no telefone se tele tira sei lhe vamos o vito lhe pode partilhar informação comandante internacional esforço se derroto pode defender valores na civilização cristã dignifica e teema no direito da liberdade mas justifica o decimo grão cruz da ordem de liberdade o ser repúblico portuguesa e 17 de dezembro de 1999 legalmente se administra território timor-leste lhe dino serviço importante sire sire nem bacalo nem bejalo da igreja no cristão sire macto irmã sim o responsabilidade bote anessam bispo balcal no dili anessam mons odisseia primeiro presidente de conferência episcopal timor-leste participação no interesse o dalao serviço baítino e reino na nação durante tempo difícil depois da restauração da independência preocupado com amor e cidadão dia que cidadão na família sireneana foi atenção para o desenvolvimento para o que na comunidade de Sira não participa ativamente o estado de direito e da tolerância pacífico no democrático papel importante na igreja assume e a vertente cultural não humana e a período luta de libertação nacional no comportamento generoso o saudoso amo bispo dom vacilo na semente exemplo abrigação sacrifício sofrimento povo toma cne nessa forte defensor para direito moris no moris dia no defensor liberar timor anci tiranean liliu sirane bela e lian saudoso bispo amo dom basilio representa simboliza espírito na vontade timor an siranean ou de luta para atrever la loss enfrenta desafios no dificuldades ou de boca diálogo no entendimento ou boca solução para conflito sir latau no aceste risco no conseqüência para vida raci para poder ser derrote mas sai motivo no razão atuita tudo e ter gratidão no reconhecimento pode valorizar faz isso oi o vida heróica no altruísta saudoso amo bispo dom basilio aneste pastor da igreja líder religioso membro da resistência no aneste símbolo nacional para liberar o daniano valorização no reconhecimento deve consagrar honra o título póstumo o segundo coração ordem de timor-leste deve conceder o seu excelência presidente da república de timor-leste ame me leu leu e ta aflom agora onde foi tene o man aneste aneste amigo cristão timor-leste saudades nebe e sente onde recorre vida tom nebe ne dedica bait roto onde abran e a continua luta para desenvolvimento timor-leste bait e partilha it ne vida rod um basilio no nascimento nela mate sim não morreu apenas passou para o outro lado simplesmente nela oulo passou o rimbalo no que tese ane maromak itene nai a crag dame bania no reina fat nia e ane maromak santa inan aroma santo adeus 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 no basilio do nascimento be lumbot no ame timor wans siren obrigado barang o 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